O que é o Mar Mediterrâneo? Não aquele mencionado nas peregrinações de Israel, mas ficava na entrada de Hamate e Hazar Enam. A fronteira oriental se estendia do sul de Hazar Enam até o mar de Sineret, Galiléia. Descia o rio Jordão até o mar Salgado. As nove tribos e meia deveriam herdar esta terra, uma vez que as duas tribos e meia já receberam uma promessa das terras a leste do Jordão. Agora, por que essas fronteiras deveriam ser claramente estabelecidas? Primeiro, para que soubessem de quem tinham que desapropriar a terra. Em segundo lugar, para que soubessem até onde se estendia a comissão que havia sido dada para expulsar os habitantes da terra. E, finalmente, para que eles soubessem qual era o seu direito de posse. Amigos, Deus providenciou uma comissão oficial para fazer a tarefa de dividir a terra entre as tribos. Eleazar e Josué estavam à frente desse grupo. Caleb representou a tribo de Judá por sua fidelidade em Cadesbarneia. Os outros príncipes de cada tribo eram aqueles cujos nomes indicavam que Deus estava com Israel. Veja que interessante. Assim, Semuel significa nome de Deus. Elidade, Deus amou. Buqui, provado por Deus. Raniel, favor de Deus. Quemuel, criado por Deus. Elisafã, meu Deus protege. Pautiel, Deus é minha liberdade. A Hilde, irmão da majestade. E, Pedael, Deus libertou. Amigo e amiga, chegará o tempo em que Deus nos dará a nova terra por herança. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é o nosso Pai bondoso. Agora, você e eu devemos estar preparados para esse dia. Por isso, vivamos o dia de hoje pensando com os olhos, com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Que Deus abençoe você.